A movimentação foi grande pelos prefeitos dos municípios maranhenses. Logo cedo, em um café da manhã, eles se reuniram em um hotel da capital. Eles vieram de todas as regiões do estado. Entre eles, esteve presente o prefeito da cidade de Esperantinópolis, Aluísio Carneiro, que fala que aguardava esse momento, aonde todos esperavam um presidente municipalista. Nós que já vínhamos trabalhando desde o ano passado, a possibilidade de termos o Erlânio, nosso companheiro, nosso amigo, presidindo a FAMEN, é um grande avanço, porque acredito que essa união vai fazer com que ela saia mais fortalecida e nós, prefeitos, possamos ter mais apoios e mais reconhecimento por parte tanto do nosso governador quanto de outras instituições que precisam muito ser conduzidas com serenidade. Na chegada do prédio da FAMEN, local da votação, o novo presidente é aclamado com grito de guerra, FAMEN para frente, Erlânio presidente. FAMEN, FAMEN, ERLÂNIO PRESIDENTE! FAMEN, FAMEN, ERLÂNIO PRESIDENTE! Uma imensa fila foi formada dentro das repartições da FAMEN. 206 prefeitos votaram na chapa única Humberto Coutinho. Tatiane, prefeita da cidade do Amapá do Maranhão, localizada no Oerte Maranhense, com menos de 7 mil habitantes, fala que surge uma nova esperança, como a chegada do novo presidente, Erlânio Xavier. O que a gente espera é que o novo presidente trabalhe, que nos ajude, nosso prefeito, porque as dificuldades são grandes. Nós precisamos desse apoio, estar ombriado uns com os outros, para poder as coisas caminharem. Quero agradecer aqui ao nosso governador Flávio Dino, nosso líder maior no estado, ao nosso senador eleito Everton e Elisiane, aos deputados federais e deputados estaduais. E agradecer aos prefeitos e às prefeitas que encamparam o nosso nome, que vieram até o dia de hoje, do sul, a região Tocantina, a Baixada, o sertão maranhense, lá o nosso querido Médio Miarim, que veio em peso. Agradecer a todos. A chapa de nome Humberto Coutinho, a faminha é nossa, é composta por presidente, vice-presidentes, secretários, tesoureiros, diretores e conselheiros. O tesoureiro-geral da chapa e prefeito de Poção de Pedras, Júnior Cascaria, fala que agora surge um novo tempo. Espero que o Erlânio Xavier, na frente da nossa entidade, podemos agariar muito mais recursos, correr atrás, fortalecer o Pacto Federativo, correr para o municipalismo, que isso é de grande importância, e manter nossa união, união conjunta de prefeitos e prefeitas, governo do estado. Prefeito, hoje motivo de muita alegria, é chegado o grande dia, hoje o dia da eleição da chapa Humberto Coutinho. Como é para você que foi uma pessoa que tanto apoiou, que tanto se agregou a essa chapa do Erlânio Xavier? Hoje é uma alegria para nós, nosso colega prefeito Erlânio Xavier será o nosso presidente, e ele saberá conduzir muito bem a casa, a FAMEN, que é a casa de todos os prefeitos, confiando em Deus, tudo vai dar certo. O Erlânio é um grande gestor, coloca o nome à disposição para poder presidir a FAMEN, em breve ele irá tomar posse e começar o trabalho. Obrigado.